No último sábado, o Paissadu empatou com o Paragominas no Mangueirão, com gols de Bruninho e Pikachu. O resultado garantiu a classificação do Papão para a final do primeiro turno do Parazão. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um gol logo no começo e nos dá bastante tranquilidade. Acho que se fosse diferente, realmente ia complicar bastante para a gente, porque nossa equipe é um pouquinho leve, mais técnica e o campo molhado, pesado pode prejudicar a gente. E na final, é outro campeonato. Esperem que vão ter um adversário duríssimo se quiserem classificar para a Série D. O clube também apresentou a estudante de jornalismo Natália Lago, como representante no tradicional concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2014. Tem preparação, tem ensaio, sabe? Tem muita coisa envolvida, psicológico também. É muito importante nessa hora, mas eu estou confiante e espero conquistar esse dia do Paissadu. E na estreia da Copa Verde, mesmo jogando fora de casa e com alguns titulares poupados, o Paissadu aplicou uma goleada de 7x2 no Náutico de Roraima. Os gols foram marcados por Lineke, Charles, João Paulo, Eliton e Denis, que balançou as redes 3x. E esse foi o resumo da semana do Paissadu. Fique ligado para mais novidades aqui na Papão TV.